Música 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 Não vou te afir, defendi o Senhor Não vou te afir, não vou te afirmar Nada sobre a essência, na voz de a consciência Vai cantar com os nossos heróis Se a todos nós, somos nossos heróis Se a todos nós, somos nossa malha Não vou te afir, que nos sumer será Não vou te afir, não vou te afir, não vou te afir Não vou te afir, não vou te afir Vai cantar com os nossos heróis Se a todos nós, somos nossos heróis Não vou te afir, não vou te afir, não vou te afir Não vou te afir, não vou te afir e não vou te afir Sim, vira cura e não E vai caminhando o meu dedo E vai caminhando o meu dedo Somos o seu coração E vai caminhando o meu dedo